Sim, tem personagem do Rainbow Six e mapa do Rainbow Six Siege no X Defiant, senhoras e senhores. Agora, na temporada 1, entrou os GSK, com três personagens, né? O Stark, Krieger e Captain. E qual que é o negócio? Eles fizeram um grande mix das habilidades dos personagens GSK aqui dentro do X Defiant, né? Então você já começa com algumas habilidadezinhas e eu vou mostrar o personagem. Vou colocar uma partida no novo mapa, né? Que é a Clubhouse, a clássica Clubhouse do Rainbow Six. E mostrar mais algumas coisinhas dessa temporada 1 do X Defiant. E agradecer ao Ubisoft pelo apoio. Lembrando, se você quiser jogar X Defiant, o link estará no topo da descrição desse vídeo, certo? Eu sou o Patif, senhoras e senhores. E como eu falei, então, vou jogar de GSK e vou jogar de fio de choque, por exemplo, tá? Essa aqui é a LVOAC, é a nova arma também, tá? E hoje eu vou mostrar algumas das habilidades, porque, como eu falei, eles misturaram as habilidades dos personagens do R6, né? Eu já até peguei aqui o mapinha, uma referência ao mapa banco aqui, né? Uma referência do Rainbow Six no treinamento. Mas só pra mostrar pra vocês as habilidades, né? Uma delas é o arame elétrico, né? Então sim, a habilidade do Bandit, você consegue soltar esse arame elétrico. Ele já é elétrico de cara, então os inimigos quando vierem, né? O X Defiant, ele é um jogo mais rápido. Então quando os inimigos tentarem te atacar, eles vão pisar no arame com choque, né? Que seria o arame mais o equipamentinho de choque do Bandit. Você também tem, dupletão, o escudão. Olha que beleza, né? Então agora a gente tem aí como stunar os nossos inimigos e dá-lhe bala, porque ele já puxa essa pistolinha nervosa com 50 balas ali, que nem vocês podem ver, né? Um pentezinho, mano, muito forte também. Essa ult está muito legal. E a gente vai aqui na outra habilidade também, que a gente vai jogar agora aqui com Mira, né? A Mira aqui é do Jäger. Lembra do Jäger, mano? Então, também lembro do Jäger. Ó, pessoas lembram do Jäger, né? Então também é uma maneira de você colocar uma proteção contra granadas, certo? E aí vocês imaginam essas habilidades, né? Então toda essa mistura das habilidades do GSK na gameplay. Esse aqui está muito bom, né, cara? Na gameplay do X Defiant, né? Então isso aqui é só o comecinho pra gente já chegar na porrada, pra vocês verem como é que é. Vamos mostrar algumas coisinhas também? Algumas coisas que já entraram na temporada 1, né? Lembrando, né, que o X Defiant, ele é de graça. Inclusive o passe, essa arma, por exemplo, que eu tenho, é uma arma do passe. Mas você não precisa comprar o passe pra ter acesso à arma, né? Você compra o passe, se você quiser. E somente coisas estéticas no jogo. Então tudo que te dá desempenho na gameplay é tudo na base da gameplay, tá? Então você não precisa se preocupar, né? Que você, ah, é pay to win, não é, mano? Quando o jogo é grátis, né? A galera fica preocupada. Então não. Você pode ficar tranquilo, tá bom? Então beleza. O que veio nessa nova temporada? Começando com o modo ranqueado agora. O modo ranqueado está disponível. O não ranqueado, ele não tem skill base de matchmaking, né? O que deixa ele muito divertido, muito loucura. Mas pra você que quiser subir de níveis e ir por assim avançando, o nível ranqueado libera a partir do nível 40. Então hoje eu vou dar uma grandadinha. Vou tentar bater nível 40 pra gente em breve fazer a live. Fiz live ontem, mas eu não podia jogar as ranqueadinhas, né? Lembrando, né? Obviamente seguem as outras facções dos outros jogos da Ubisoft, né? Os cremadores do The Division, do Ghost Recon a gente tem os Phantoms, a gente tem o pessoal de Libertar do Far Cry 6, o pessoal Escalão do Splinter Cell e os Dead Sec do Watch Dogs. E agora o GSK do Rainbow Six Siege entra na parada, certo? Então entrou o Ranked e entrou também, obviamente, um novo passe de batalha com 90 níveis, tá? As partes estéticas, né? Tenho coisas estéticas que são grátis, né? Então você pode ver que toda página vai ter pelo menos um ou dois itens grátis, né? Que também entram itens estéticos, então como, por exemplo, animação e tal. Então assim, putz, Pati, não quero gastar dinheiro no jogo, quero jogar totalmente de graça. Só baixar em todas as plataformas e ir jogando que você vai liberando as coisas do passe, né? Eu já cheguei a liberar aqui até o nível 20 alguma coisinha, não foi? Até o 22 eu já liberei. Eles reduziram também o tempo de grind pra subir os níveis do passe, tá? Porque o pessoal foi um feedback que a galera deu na última temporada, certo? Então você tem tempo suficiente aí pra grindar de boa. Fora que o ideal é você entrar e fazer os objetivos diários, tá bom? No nível 20 você já libera a LVOAC, certo? Tem uma nova sniper também, que eu não sei exatamente aonde ela tá. E no nível 90 a gente tem... Eu acho que é essa aqui, né? É essa L1-1-5. Isso aqui é uma recompensa grátis. Eu acho que é ela mesmo, né? É, ela é a arma base, é isso mesmo. Essa é a sniper nova. E no nível 80, se não me engano, eu acho que é 80, né? Fora que tem... Olha essa skinzinha! Essa tá irada, né, mano? É uma nerf, pô. Tem aí no nível 80, se não me engano. Essa animação também é boa, né? Tem a animação quando você vence, né? Quando você é o jogador da partida. E quando o que os inimigos vêm quando você mata eles, né? A explosão é bem legal também. E aí no nível 80, a gente tem aqui a escopeta de cano cerrado, né? Então só essa temporada você já tem três armas pra conquistar de novo. Dá pra ser tudo jogando gratuitamente, certo? Então, mano, essas são algumas das novidades que temos aí. O grind das armas tá mais rápido também. Ontem eu joguei duas horinhas só na live. E eu já peguei a LVA no nível 13, né? Então a gente já consegue liberar bastante coisa pra arma, tá? Então a gente já tem... Mano, eu já liberei três miras, ó. A mira óptica 3 e tal, mano. Eu não vou colocar isso aqui não. Essa minha arma aqui ficou boa assim, tá? Se você quiser o papo. Ela é uma arma muito legal de jogar. Um fire rate muito rápido. Pouco recuo. E é a arma que você libera mais rápido nessa temporada. Certo, senhores? Enfim. Vou colocar uma partidinha aqui que eu fiz ontem no mapa da Clubhouse. Mas já queria... Mano, falar que é uma boa hora pra você jogar o X Defiant, tá bom? É um momento pra você conseguir pegar o ritmo. Porque ele é um jogo grátis. Um live service que tá com planos já de funcionar nos próximos dois anos. Ou seja, vai ter conteúdo por mais dois anos esse jogo. Então eu acho que super válido se você tá procurando um jogo de tiro mais dinâmico, divertido, rápido. Eu tô me divertindo muito jogando. O X Defiant tem muita coisa pra grindar. Então esse é o momento de você começar a jogar, começar a upar e começar a dar feedbacks. Porque o Mark Rubin, que é a cabeça por trás desse jogo, e a Ubisoft estão ouvindo o feedback da galera e estão melhorando coisas muito importantes nesse game aqui. Certo? E agora vamos pra essa partida. Mano, essa partida que eu fiz ontem foi top. Eu amei e espero que vocês gostem. Tamo junto e vambora. Cara, legal, cara. Esse personagem aqui veio tomar uma estratégia... Ih, a Clubhouse! É Clubhouse, é Clubhouse! Ih, que legal, gente! A Clubhouse quebrada, velho! Que maneiro! Nossa, que maneiro, velho! Caralho, mas as proporções tão muito diferentes. Ai, que maneiro! Olha o bagulho do cast aqui na janela. Ah, que legal, velho! Nossa, que legal. Tô nem aí pra partida. Eu quero explorar. Nossa, que eles mexeram muito! Calma aí! Ou a Clubhouse agora tá assim? Porque ali normalmente fica o bombe, ó. Mas eles arrancaram o bombe. Caramba, mano. Que maneiro. Ah, escudinho! Ah, escudinho! Que maneiro, cara! Porra, ficou muito legal. Eu não sei se a Clubhouse mudou. Faz muito tempo que eu não jogo R6. Mas da última vez que eu assisti, não tava diferente assim, não, mano. Talvez eles tenham realmente otimizado aí pro jogo. Agora a gente pode dizer que jogou R6. Jogou R6, cara. Não joguei R6, mas joguei na Clubhouse. Vocês vão falar, quê? Ah, mudou. Nossa, mano. Ficou irada, pô. Eles tiveram que reorganizar muito ela por causa do game, né? É uma dinâmica muito diferente, né? Olha a joelhinha. Ah, que maneiro, cara. Tá maluco, tô feliz. Precisa ser engraçada, mano. Ui! Caraca, se eu ficar aqui, eu vou matar 40 caras pulando nessa janela aí, mano. A arminha é chata, tá? A arminha é chata. Aí ele veio, ó, é braba. Acabou a munição. Não! Ah, mas eu tô com skinzinha. Ah, mas aqui eu não coloquei skinzinha nova só, né? Recarregando alguém! Me cura aqui! É! Ai! Tentei, tentei colar! Que sensação engraçada, mano, de jogar Clubhouse em outro jogo, bicho. Que engraçado, mano. A sensação que dá é que você é bugota, ligado? Você tentou abrir um jogo, abriu outro e os bonecos se cruzaram, sei lá. É muito estranho, mano. Que engraçado, velho. É verdade, eu joguei de blitão na Clubhouse. É, então, tô achando que é a habilidade do Jäger mesmo. O Jäger, ele é GSK, né? É que eles deram o nome de Mira, eu não entendi só o nome. Por que não é Mira o nome desse negócio, né? Ativando o sistema de defesa. Cara, vou falar. Os caras foram inteligentes nessa season aqui, mano. De mandar os bagulhos do R6, pô. Os caras foram inteligentes, mano. Inteligente. Pega no coraçãozinho da pessoa que parou de jogar R6, velho. Que engraçado, mano. Cacete. É verdade, né? Não, mas é que aqui o mapa me pegou, pô. Essa aqui eu ignorei mesmo. Mas essa aqui é matar mata? Então, dane-se. Mas aqui não teve como não ignorar a gameplay, o objetivo e ficar só olhando o mapa, mano. Só brincando de passear. Cara, é pior que o mapa tá legal demais, mano. Que engraçado, velho. Bom, eu não sei se é porque também tem o carinho, né? Mas, cara, tá muito divertido o mapa, velho. Os locais de troca de tiro tão muito bons. Filha da mãe, como eu odeio essa skill, velho. Mano, eu adorei esse mapa, sério. Que sensação gostosa, mano. Caraca. Sei lá, eu acho que todo esse universo Tom Clancy... É que agora o X-Defiante não é mais Tom Clancy, né? No começo ele até era. Acho que um dia ele não leva mais a etiqueta Tom Clancy, não. Mas ele... Pô, eles podiam fazer uns negócios mais malucos, assim, tá ligado? Sempre misturar as paradas. Porque, por exemplo, acho que o Dead Vision, né? Ele é Tom Clancy, né? Podia rolar sempre esse crossover aí das paradas. Imagina jogar... Jogar... Dead Vision com os personagens... Já tem, já rola direto, né? Porque eu acho que foi, por exemplo... Tipo, teve uns personagens do Rainbow que foram pro... Ghost Recon já, né? Que eu lembro. Inclusive, eu acho que a Caveira, não é? Foi pro Ghost Recon? Eu acho que é a Caveira, pô. Tá muito forte essa arma, né? Progresso atualizado. Missão quase concluída. Perspectiva positiva. Bom, já ouviram falar que o Bom Filho é a casa Thor, né? Mano, muito legal o mapa. Muito legal. Vai acabar. Mas foi uma partida muito divertida, velho. Eles colocaram bastante cover, sabe? Bastante jeito de circular e tal. Mano, ficou muito divertido. É... O mouse e teclado no console vai jogar contra os consoles ou contra... Cara, eu acho que não tá podendo ligar mouse e teclado nele. Mas o negócio é, quando ele identifica que é mouse e teclado, você pode escolher pra jogar só contra mouse e teclado ou só contra controle. Você consegue escolher se você quer jogar como você quer esse crossplay, tá ligado? E se você chegou até aqui e quiser ver essa live completa, ela tá aparecendo aqui na tela.